No meio do caminho, no meio do caminho, tinha uma pedra, tinha uma pedra. No meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra No meio do caminho No meio do caminho Tinha uma pedra Esse poema Toda no caminho Que ficou um tanto conhecido Realmente Ele Despertou Um certo movimento Não digo de indignação Mas de irritação Porque ele era tão simples Era tão barato, por assim dizer As palavras eram tão poucas Que as pessoas diziam Puxa, mas como é que isso pode ser um poema? Um poema tem que ser complicado Um poema tem que ter adjetivos brilhantes Tem que ter frases inteligentes Tem que ser notas eruditas E o meu poema não tinha nada Mas exatamente a minha intenção era essa É fazer um poema com o mínimo de palavras Bem repetido, bem massacrante, bem chato Para explorar As possibilidades Da repetição da palavra Isso para criar uma sensação de monotonia Quem melhora Entendeu isso Foi o Maio de Andrade Que me declarou O seu poema É um caso típico De cansaço intelectual O cansaço intelectual É aquele estado de espírito Em que as pessoas Concentram a sua atenção Num único objeto O mais comum possível E esse objeto fica sendo a você Eu fiquei contente de encontrar Imagina só Imagina só Imagina só Imagina só Carlos Drummond de Andrade Falando pra gente aqui Como se fosse uma entrevista Eu O que pode uma criatura Se não entre criaturas Amar Amar Desamar Amar novamente Sempre E até de olhos vidrados Amar Aí eu li Aquele outro poema dele Que era o Falava sobre mãe Coloquei como vídeo Abertura do canal Depois um vídeo Que eu me emociono Que fala de mãe Que é do Carlos Drummond de Andrade E esse é muito famoso Tinha uma pedra no meio do caminho No meio do caminho Tinha uma pedra E ele contando isso Né Dessa entrevista Ele falando Aí eu fico pensando Eu falo que A minha dramaturgia É a dramaturgia do objeto Então eu pego um objeto Tudo que eu Me venha um insight Pra escrever Eu me deparo Com uma pedra no caminho Então o escafandro Era a luminária Que estava enterrada na grama Então tinha um escafandro Enterrado no meio da grama No meio da grama Tinha um escafandro enterrado Nunca me esquecerei Desse escafandro Entende? Todo objeto Que me leva a criar Que me desafia Então fiz o traje de escafandro Escrevi o homem de água De pensar como que esse objeto Ou pior ainda Ou melhor ainda Na verdade Esses objetos me fizeram A criar uma coisa Depois dessa coisa criada Eu fiz esse objeto Com a intenção De escrever histórias Aí ele me provoca De novo E demora Demora E ele me Me incomoda Demais Ao ponto de eu chegar Numa ideia De um curta-metragem Do homem de água Que resumisse Que o traje De escafandro Fosse o protagonista Do filme Então uma história de amor Meio dorama Meio drama coreano Onde Esse objeto Então eu tentei Colocar ele em várias histórias A cidade de escafandria Sim Mas quando eu olhei O próprio traje de escafandro Como objeto Entende? Ele gerou O homem de água Então o estacionamento A Digital Planet Que eu escrevi lá Uma longa metragem A Digital Planet Era um estacionamento Abandonado O estacionamento Me fez Pensar Estacionamento Abandonado Tipo um flanelinha Tomou conta Mas aqui não tem flanelinha Em Botucatu É muito raro ter isso Não tem Então é uma coisa Fora de contexto Sabe? É uma coisa deslocada Então o Carlos Drummond Falando desse Cansaço intelectual Dessa monotonia Ele me resumiu bem A ideia De uma dramaturgia Do objeto Não tem nada a ver O que ele falou A minha dramaturgia Do objeto Mas quando eu vi Ele falando Essa entrevista Depois eu peguei No Google O poema Eu li Parece que eu achei Uma pedra no caminho É muito parecido Com a minha dramaturgia Todas as minhas histórias Partem de um objeto Eu fico pensando De como trocar E ela dialoga Com o surrealismo Com o realismo fantástico Essas coisas Por causa Dessa coisa simbólica Então Eu estou Vou finalizar agora Que esse é para ser curto Eu já Ousei vários vídeos meus Falando Acho que eu chateei demais A mim mesmo que assisto Coloquei figurino Passagem do tempo E conteúdo Cena A cena Eu ponho o conteúdo E a passagem do tempo Se eu puser O conteúdo Chega do lado de lá Não teve nada Então uma história É passagem do tempo O ator tem que fazer O tempo Andar numa velocidade Criativa Que não é a velocidade De quem está assistindo Então o artista também Quando ele escreve Um roteiro Ele imprime Uma passagem do tempo Com o conteúdo Acontecendo ali E quando chegar Ao final Aconteceu uma história Eu acredito No arco dramático Numa história Contada Estou contando A história Comparativa E ao final Eu dou uma resolução Eu penso A história assim Não estou falando De um filme Do Tarkovsky Filme em arte Estou dizendo Isso Então eu vendo A Bia Atuar nome de água Falei para a Bia Falei Nos trata do seu Naturalismo Só Não é um naturalismo É que eu vejo Que os atores Eles criam o tempo A passagem do tempo E nós estamos assistindo O tempo Ditado Artisticamente Pela atriz Que está falando Aquelas falas A pausa Ela está viva Ela está elaborando Ela O tempo passa Pela Pela atuação dela E é o tempo E a maioria dos atores Não faz muito bem Isso Eu mesmo tenho dificuldade Então eu fico tentando Tentando Buscar isso E quando escreve a história É a mesma coisa A gente vai colocando Conteúdo Passagem do tempo Me perdi Não era isso Que eu queria falar Eu queria encerrar Falar da dramaturgia Do objeto Falar do Carlos Drummond Falando isso Que ele era amigo Da Lígia Fagunis Teles Que eu adoro Da ideia De dramaturgia Do objeto Me perdi Completamente Aí lembrei Da passagem Do tempo Do conteúdo De uma ideia Clara E aí E aí Obrigado.